Olá, depois da escolha dos jatos suecos Grippli para reequipar a Força Aérea Brasileira no lugar dos franceses Rafale, como ficarão as relações entre o Brasil e a França? O novo embaixador da França no Brasil, Denis Pieton, disse na Comissão de Relações Exteriores que esta é uma página virada. Ele prefere apostar em três novas prioridades, energia, satélites e supercomputadores. Na mesma reunião, a Comissão aprovou um pedido de informações ao governo brasileiro a respeito das negociações para a criação de uma área de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. A abertura do mercado brasileiro preocupa alguns senadores que temem uma invasão de produtos europeus no Brasil. A Comissão vai também indicar um grupo de senadores para acompanhar, na Holanda, as investigações sobre denúncias de corrupção na Petrobras. No plenário, a senadora Glaise Hoffman pediu uma saída pacífica para a crise na Ucrânia. E a senadora Ana Mélia alertou para os riscos de um financiamento do BNDES para o projeto de um superporto no Uruguai. Estes são os principais destaques da edição internacional desta semana da Agência Senado. Nós esperamos que você tenha uma boa leitura.